Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 15 versículos 12 a 17 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, este é o meu mandamento Amai-vos uns aos outros como eu vos amei Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor Eu vos chamo amigos porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, vos designei Para irdes e produzais frutos e o vosso fruto permaneça O que então pedires ao Pai em meu nome, ele vou-lo concederá Isto é o que vos ordeno, amai-vos uns aos outros Os discípulos de Jesus certamente buscavam saber qual era o mandamento Mais querido para o seu mestre Os rabinos daquele tempo escolhiam algum mandamento Alguma norma da lei que lhes era de preferência Eles queriam saber afinal de contas, aquele mestre que tinham seguido Qual é a sua preferência? Qual é o mandamento que ele gosta mais? Ao invés de dizer, fique olhando para mim Quando chega a este ponto do capítulo 15 do Evangelho de São João Jesus escancara o seu coração, já perto de sua morte e sua ressurreição Ele abre totalmente o seu coração para dizer o que estava mais dentro O meu mandamento, o que eu gosto mais É que o amor que vem do Pai para mim O amor que eu tenho por vocês, que vocês espalhem uns com os outros É mais do que amar o próximo como a si mesmo Amar como a si mesmo é muito importante Mas para Jesus é pouco Jesus quer que nós nos amemos uns aos outros E demos a vida uns pelos outros Como ele nos amou Na mesma medida do seu amor Que liberta, que salva E é bom que nós aprendamos que todos os cristãos Precisam chegar a alguma experiência de amor mútuo Ou de amor recíproco Dando a vida uns pelos outros Entregando a vida uns pelos outros E assim as outras pessoas saberão que nós somos discípulos de Jesus É palavra de vida eterna Amém 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 Amém